Bom dia senhores e senhores do Balanço Geral Vou fazer aqui um vídeo de uma praga de gafanhoto que apareceu aqui no estado do Tocantins Perto de Araguaína, na cidade de Ananás Olha como é que está a roça de milho que eles fizeram aqui Aqui mais ou menos 4 hectares de milho Está todo desse jeito aqui, olha o jeito que está os pés Olha o jeito que está os pés de milho aí Olha só a praga de gafanhoto Que comeram tudo A mandioca ali já está só o talo Tinha uma roça de arroz Eles comeram o arroz quase todo Foi obrigado a colher o arroz verde Por conta que senão eu não ia colher nada Olha o jeito que ficou o milho Comeram a paz do milho todo Ficou só os talos Isso é fim dos nossos tempos Apareceu o coronavírus Matando o povo O rio é a roça, é o gafanhoto comendo tudo que aparece na frente Olha o jeito que está os pés de milho aí Cheguei a preto, só do Pura Aqui tem um sítio de coco Da praia, não tem mais nenhuma paia Inteira, só está os talos O resto eles já comeram tudo Tudo, tudo, tudo Não tem um pé de coco Só tem as duas painhas no final Mas eu vou mostrar para vocês O que é praga de gafanhoto Aqui era um feijão Aqui na frente do milho Eles já comeram tudo Ficou só o mato Aqui na frente Aqui era o feijão Comeram tudo Olha aqui os pés de coco Como é que estão Esses pés de coco tem uns Uns oito dias que eles entraram aqui Olha a situação que ficou esses pés de coco Esse de coco que era a coisa mais linda do mundo Olha Não tem uma Uma paia Nos pés de coco Esses trens em preto de pendurado não é outra coisa não É só o Pura Só o Puro Gafanhoto Olha os pés de coco A situação Que ficou os pés de coco Olha Não tem um Uma paia Tem as duas de uma painha de cima Mas acabaram Olha Olha aqui na frente O jeito que eles pegam o coco Até parar de produzir Olha Como é que está aí na frente Esses pretos que você vê em cima Não é outra coisa não Só o Puro Estão comendo até as paia secas agora Não tem mais verde Olha o jeito que está essa paia aqui Presta atenção aí Aí não é outra coisa não Só o Puro Gafanhoto Olha Só o Puro Aqui era mais ou menos um sem pé de coco Estava botando Começando a carregar Olha o jeito que está ali Olha Olha como é que está em cima aí Esses pretos não é outra coisa não É só o Puro Gafanhoto Pula Olha o jeito que tem esse outro pezão aqui Olha ele para acolá Só está soltado Não tem mais nada inteiro Comer tudo Tudo, tudo, tudo O pobre sofre por isso Começa a produzir a coisa Vem a praga e come tudo Porque a gente produz Passa três anos para começar a produzir E a praga vem e come dentro de uma semana Olha o jeito que está a fita de coco Isso aqui não é outra coisa não Só o Puro Gafanhoto Esses pretos De pendurada aí você pensa que é pai Mas não é não É só o Gafanhoto Estão quase comendo gente Olha como é que está esse pé aqui Olha o jeito que está esse pé de coco Começando a produzir Até os coquinhos novos eles estão roendo Olha Tá Acho que está Parecendo um pé de pimenta Quando está bem carregado Mas é só o Puro Gafanhoto Especialmente De tocantins Para o balanço geral